Estamos no exercício 56. O Simão está a fazer uma reta perpendicular à reta L a partir do ponto P. Muito bem. Qual deverá ser o primeiro passo? Ele quer desenhar uma reta mais ou menos assim, neste sentido vertical, passando pelo ponto P. Como é que isso faz? Como é evidente, se usar apenas a régua, pode, sem querer, desenhá-la com um ângulo ligeiramente diferente. Mas ele quer traçar uma reta com exatidão. Vejamos. Não percebe bem o que fez no primeiro. Escreveu uns x. Não sei como determinou a posição dos x. Portanto, o passo A não parece certo. O passo B parece que escolheu dois pontos e usou o compasso para traçar a partir deles, para desenhar arcos aqui. Não sei bem em que medida é que isso pode ajudar. Se soubesse... Podia fazer umas contas e perceber se estes pontos são equidistantes em relação a P. Mas o que se pretende é encontrar um ponto algures aqui, abaixo de P. Desse modo, se traçar uma reta entre P e esse ponto, será perpendicular. Não parece ajudar muito. Aqui escolheu um ponto e desenhou um arco. Mas esse arco não nos dá muita informação. Vejamos. D. Esta opção parece interessante. Parece que colocou a agulha do compasso no ponto e traçou uma circunferência à volta. Com um raio constante, claro. Por isso é que é uma circunferência. E agora, podia marcar cada um destes pontos. Se o fizesse e fizesse uma circunferência com centro nestes pontos, imaginemos que fazia uma circunferência centrada neste ponto. Seria mais ou menos assim. Ah, e alterava um pouco o raio. Ficaria assim. Vou desenhar o melhor que sei. Ficaria assim. Depois fazia o mesmo à volta deste ponto. Traçava uma circunferência com centro. As circunferências teriam de ser suficientemente grandes para se interceptarem. Mas o ponto de intercessão, sei que o desenho está péssimo, o ponto onde se interceptam seria equidistante em relação a estes dois pontos. E podemos ver isto ainda de outra forma. Seria mais um ponto equidistante entre os dois pontos. Se começássemos por P e traçássemos essa circunferência, podíamos dizer que estes dois pontos seriam equidistantes em relação a P, por definição. Isto é uma circunferência. Como tal, o seu raio é constante. Depois, se pegassem em cada um destes pontos e traçassem circunferências ou arcos, por exemplo, centrada neste ponto, traçávamos um arco assim. E a partir deste, traçávamos um arco assim. Então, podíamos dizer que este ponto também tem uma distância constante em relação a estes dois. Portanto, se traçássemos uma reta entre estes dois pontos usando uma régua, essa reta seria perpendicular à reta L. Se fizéssemos isto, a reta seria perpendicular. Sendo assim, D é o primeiro passo. Muito bem. Exercício 57. Que triângulo pode ser construído usando os passos seguintes? Isto é interessante. Temos aqui muitos exercícios com compasso. Por a ponta do compasso no ponto A, vou descer até aqui, por a ponta do compasso no ponto A, abrir o compasso de modo que a ponta do lápis fique no ponto B. A ponta do lápis fica aqui. Desenhar um arco por cima de AB. Depois desenho este arco. Desenhar um arco por cima de AB. É isto que estou a tentar colorir. Sem mudar a abertura, pôr a ponta de metal no ponto B. E desenhar um arco que intercepte... Agora, pomos a agulha do compasso aqui e desenhamos um arco que intercepte o primeiro arco no ponto C. Agora, querem que desenhemos... Vou usar outra cor. Querem que desenhemos este segundo arco. Muito bem. E, por fim, traçar AC e BC. O que desenhámos? Ao desenharmos este primeiro arco, na verdade, isto é uma semicircunferência, o raio é constante. Se o raio é constante, sabemos que esta distância é igual a esta. São ambas raios desta semicircunferência. Ou deste arco. São iguais à abertura do compasso. Isto vai ser igual a isto. Ao pormos a agulha aqui, mantendo a distância, a parte do lápis vem dar aqui. A distância mantém-se. Ao fazermos este arco, sabemos que esta distância é igual a esta. São ambas raios deste segundo arco. Sabemos que os três lados são iguais. Portanto, tem de ser um triângulo equilátero. Equilátero. D. Muito bem. O diagrama apresenta o triângulo ABC. Muito bem. Que afirmação prova que o triângulo ABC é um triângulo retângulo? Basta olhar para ver que este ângulo não é reto. É provável que este seja o ângulo reto do triângulo retângulo. Isto é algo que talvez tenham aprendido antes. Se não for o caso, vão aprender agora. Se quisermos encontrar... Estou a olhar para as opções e falo muito em declive. Imaginemos que temos uma reta aqui, com o declive M, e queremos determinar o declive de outra reta, perpendicular a esta. Ficaria assim. Seria perpendicular, com um ângulo de 90 graus. E o declive teria o sinal contrário. Seria o simétrico do inverso do primeiro declive. Então, se o declive de A até B for o simétrico do inverso do declive de B até C, já está. Teremos aqui dois segmentos de reta perpendiculares. Este ângulo será de 90 graus. Vejamos. Declive... O que foi que eu disse? O declive de A até B... Ou também podemos dizer que o declive de B até C... O declive do segmento de reta B até C... É igual ao simétrico do inverso do declive de A até B. Se multiplicarmos ambos os lados pelo declive de A até B, dá... Declive de A até B... Vezes o declive de B até C... É igual a menos 1. Multipliquei ambos os lados da equação pelo declive de A até B. Se formos aqui, a opção B é precisamente o que escrevemos. Ok. Passemos ao próximo exercício. 59. A figura ABCO é um paralelogramo. Muito bem. Isto é paralelo a isto. Isto é paralelo a isto. Qual é a pergunta? Quais são as coordenadas do ponto de interseção das diagonais? Quais são as coordenadas deste ponto? Já o disse antes. Mas o fundamental neste exercício, aquilo que é preciso saber, é que as diagonais de qualquer paralelogramo bissetam-se. Isto significa que a distância daqui até aqui, de O ao ponto médio... Não se diz ponto médio. De O ao ponto de interseção. É igual à distância do ponto de interseção até B. Este ponto de interseção é, de facto, o ponto médio do segmento OB, a reta AC bissetam. Do mesmo modo, podemos dizer que este segmento de reta é congruente com este. Se quisermos encontrar... Se este for mesmo o ponto médio entre O e B, só temos de encontrar as coordenadas do seu ponto médio. E o método para encontrar as duas coordenadas do ponto médio é muito intuitivo. Basta calcular a média das coordenadas. Se quisermos calcular a média... Vejamos. Se quisermos calcular os x's... A coordenada x aqui é... A coordenada x do ponto B, que é A mais C, mais a coordenada de x da origem, que é zero, sobre 2, porque estamos a calcular a média destas duas coordenadas. Esta é a coordenada x. A coordenada y, a coordenada y de B é igual a B, mais a coordenada y da origem... Estou só a calcular a média. A coordenada y da origem é zero. E dividimos por 2. Isto dá-nos a coordenada do ponto médio entre a origem e B. Isto é igual a A mais C sobre 2 e B sobre 2. Aqui é A mais C sobre 2. Faz sentido. A mais C seria algures aqui. Limitamos-nos a calcular a média dos dois. Entre zero e isto. E obtivemos o ponto médio. A coordenada y é B sobre 2. Faz sentido. Porque isto é B e estamos a meio entre B e zero. Então é A mais C sobre 2 e B sobre 2. Será que esta é uma das opções? A mais C sobre 2. Suponho que a opção certa é a C, mas esqueceram-se de escrever o B. Aqui deveria estar um B. Esta não está certa. E esta também não. Esta está praticamente certa. Mas não é A mais qualquer coisa sobre 2. É apenas B sobre 2 na coordenada y. Ok. Exercício 60. Tentei... Tentei comprimi-lo um pouco. Não sei se conseguem ver tudo. Diz assim... Que tipo de triângulo é formado pelos... Acho que ficou cortado. É... Pelos vértices A, 4, 2, B, 6, menos 1 e C, menos 1, 3. Acho que é melhor fazer a representação gráfica para começarmos a ter uma ideia. Depois podemos ver quais são os pontos e determinar que tipo de triângulo é. Vejamos. Algumas coordenadas são negativas. Temos... Vou ter de desenhar os quadrantes negativos. Posso desenhar assim. Muito bem. Vejamos. 4, 2. Ora bem. 1, 2, 3, 4, 1, 2. É aqui. Este é o ponto A. 6 menos 1. Então, 4, 5, 6, menos 1. Menos 1 é aqui. Este é o ponto B. Não sei se o veem aqui embaixo. E C é menos 1, 3. Menos 1, 3. 3. É aqui. Menos 1, 3. E agora vou ligar os pontos. Aqui temos um lado, aqui o outro e aqui o outro. Sabemos logo à partida que não é um triângulo retângulo, nem um triângulo equilátero. Só poderá ser um triângulo isósceles se este lado for igual a este. Vamos lá ver se é. Vamos testar. Qual é a distância entre A e C? A distância é igual a... Podíamos falar em distância ao quadrado. A distância ao quadrado entre A e C é igual à diferença dos x, 4 menos menos 1. Há uma diferença de 5, certo? A diferença das coordenadas x ao quadrado mais a diferença dos y. 2 e 3. Podemos dizer 2 menos 3, ou 3 menos 2. É indiferente. Só nos interessa a diferença ao quadrado. 1 ao quadrado. A diferença ao quadrado é igual a 25 mais 1, ou seja, 26. Esta distância é a raiz quadrada de 26. E para calcularmos a distância entre A e B, usamos a mesma lógica. Vejamos. A distância ao quadrado, a distância entre os x, entre 6 e 4, há uma distância de 2. Portanto, é 2 ao quadrado. Mais a diferença entre os y. 2 e menos 1 estão separados por 3 unidades. mais 3 ao quadrado. E isto é igual a 4 mais 9, que é igual a 13. Isto é igual a raiz quadrada de 13. Este aqui embaixo é fácil de determinar. Há de ser maior do que os outros dois. Basta olhar para ele para perceber isso. Portanto, este triângulo é, sem dúvida, escaleno. Todos os lados são diferentes. Bom, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.